Domingo é dia das mães, hoje e ontem, Vinícius Buganza, apresentador do Cidade Alerta, o Gustavo Parra, apresentador do Balanço Geral e eu, nós fizemos uma singela homenagem às mães que estavam nas feiras livres da Rua Santos e também da Avenida São Paulo. Foi tão bonito. Feliz dia das mães para você. Obrigada, obrigada. Qual que é o significado desse dia tão importante? Ah, para mim é muito especial, ainda mais que a minha filha é um milagre na minha vida. Ah, é? Conta um pouquinho desse que será para mim. É que para eu ter ela, eu tive que tomar aquelas injeções? Sim. Então foram mais de 800 e eu falo que ela é um milagre na minha vida. Olha só. É, é o melhor presente de Deus. Feliz dia das mães. Aê! Qual que é a sensação e a satisfação de ser mãe? Ser mãe é o maior presente que Deus nos dá, com certeza. Até me emociono porque esse é o maior presente de Deus depois da vida, com certeza. Quantos filhos você tem? Tenho duas filhas. Então, que idade elas têm? 37 e 34 anos. Maravilhosas, maravilhosas, maior presente mesmo. Qual que é o tamanho do sentimento que existe dentro do coração de uma mãe? Dá para medir? Não tem mensuração, não tem. É imenso esse sentimento, realmente. Quando a gente aprende o valor de ser mãe, realmente a gente dimensiona isso para todo ser humano, toda a humanidade. Eu acho que se o mundo tivesse mais pessoas como você, acho que nós não teríamos tanta briga, tanta guerra, tanta discussão. Não tenho dúvida. O ser humano não sou eu. O ser humano, se ele pudesse se autodescobrir, realmente ele aprenderia que viver é o maior presente da vida. Uma homenagem do Grupo RIC para as mães. Muito obrigada. Oi, licença, você é mãe? Sim, três criancinhas. Grandes já. 17, 15 e 10. Você é mãe de criança de 17 anos? A criança é adolescente, 17 anos. É, está trabalhando já. Essa cara de bebê que você tem? Não, não sou. Cara de novo. Não, não sou mais. É que eu fui mãe com 20 anos, né? E você trabalha aqui na Feira Quanto Tempo? 22 anos. E como que é ser mãe para você? Ah, gente, é como se diz, viver para o outro, né? É uma satisfação de viver para outra pessoa, um amor incondicional, né? É isso. Feliz Dia das Mães, uma homenagem do Grupo RIC para você. Obrigada. A dona Giselda fez uma cirurgia do coração e está em casa de molho, acompanhando toda a programação da RIC. É isso mesmo, Bugan? E a última flor, justamente para ela, que a filha veio aqui, a Juliana, não é? Para pegar e contou a história. Olha que flor que foi providencial. Não era por acaso, era para ela mesmo. E a gente falou assim, grava um vídeo e mostra para sua mãe. Além de aparecer no vídeo dela, vai aparecer na televisão. Então, dona Giselda, a gente estima melhoras, muita saúde, muita sabedoria. E fica aqui nossa homenagem do Grupo RIC para a senhora, como mãe, para todas as mães de Londrina e todo o Norte do Paraná. Beijo. Feliz Dia das Mães. Que gostoso, gente. Que delícia. Eu falei que foi a melhor ação da RIC até hoje. Por quê? Porque o carinho que a gente deu e que a gente recebeu não está escrito. A gente falou agora há pouco com o Parra, né? No Balanço Geral, que o melhor lugar está dentro de um abraço. E eu abracei, gente, hein? Ouvi cada história. História de amor, de dor, de superação. História de mães. E foi gostoso demais. Foi bom demais. Parabéns a essa iniciativa do Grupo RIC Londrina. RIC TV Londrina Record. Que foi maravilhoso. Eu amei. RIC TV Londrina Record.